Boa noite, meninas! Nós somos do Breeze Store e eu tô aqui fazendo mais um vídeo pra demonstrar pra vocês o nosso lançamento de biquíni moda verão 2017-2018. Nós temos esse biquíni que acabou de chegar. A parte de cima é top cropped. Ele é que ele tem regulagem na parte de cima, que é o pescoço. Atrás também ele é regulável aqui, ó, na parte das costas. Tem quatro tiras, forrado, tem bojo, tá, meninas? Que é bem legal, bem importante. A parte de baixo também ele tem quatro tirinhas e atrás ele é fio dental, tá bom, meninas? Lembrando que no tamanho GM ele é fio dental, mas no tamanho P nós temos ele aqui, ó, uma semi-tanga, tá bom? Qualquer dúvida você pode nos chamar, estamos prontos a responder e aguardamos sua compra.